ó tá gravando ei gente tudo bem estamos saindo do hotel e olha nossa belezinha aí o hotel é esse aqui ó 333 essa minha mãe e o meu pai os caminhões são muito fodas só eles o estilo é muito bom é o nosso ele olha isso pessoal você tem noção do que é ficar com um camaro desse negócio então você vai ter tem tudo olha isso olha lá o caminhão ali ó os caminhões aí são muito fodas não tem noção como é ver de perto ó esse sou eu do lado tem várias coisas como eu tô gravando eu vou ficar aqui na frente é minha mãe aqui atrás só um pouquinho galera é o outro câmera